Neste momento você irá ouvir de como foi a morte do missionário sueco Gunnar Wingre, no ano de 1933, que foi um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E o relato que você vai ouvir da morte de Gunnar Wingre foi relatado por sua esposa também sueca, missionária Frida Wingre, que deixou relatado no livro O Diário do Pioneiro, Gunnar Wingre, da página 237 a 240, e assim está escrito. É tanto com alegria como com profunda dor que escrevo sobre os últimos momentos do meu querido esposo e a sua partida. Ele não está mais conosco, partiu para estar com o Senhor Jesus. Foi uma partida muito maravilhosa, digna de um servo de Deus, como ele foi. Durante todo o tempo da sua enfermidade, ele sentia a presença do Senhor, de maneira maravilhosa, especialmente durante as últimas semanas. Era um verdadeiro céu estar perto dele. A sua voz ficou cada vez mais fraca, porém, de repente, veio o poder de Deus sobre ele e o transformou diante dos nossos olhos. Ele ficou assim, quieto durante alguns minutos, completamente transformado pelo poder de Deus. Vimos, então, como o seu rosto foi iluminado por uma luz gloriosa. A sua face ficou como que transparente e brilhante. Os seus olhos brilhavam também como um esplendor e uma força que nunca tínhamos visto antes. Enquanto ele ainda estava debaixo desse tremendo poder de Deus, leu os quatro primeiros versículos dos Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne, clamo pelo Deus vivo. Naquele momento, a sua voz parecia vir direto do céu. Na quinta-feira de manhã, ele estava muito fraco e quase não falava. A única coisa que disse foi, está cantando no meu coração. E aos 15 minutos para as 3 horas da tarde do dia 29 de junho de 1933, ele partiu para a eternidade, sem a menor angústia. Começamos, então, a orar. E o poder de Deus veio sobre nós, de maneira que pensamos que também iríamos para o céu. Naquele momento, em menos de 5 minutos, tudo aqui na terra passou para ele. Ele entrava triunfante, através da morte, na eternidade com Cristo. Enquanto eu e as crianças e alguns irmãos que estavam presentes, cantávamos com as mãos levantadas. Encontra-me ali. Encontra-me ali. Naquele país, onde está Jesus. Uma irmã que estava presente, viu também, naquele momento, em uma visão, duas mãos transpassadas, estendidas, esperando para receber alguma coisa preciosa. Sim, assim foi a partida do pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Lembro-me de que ele sempre costumava dizer que queria viver até que este glorioso movimento pentecostal tivesse alcançado todos os estados do Brasil. E, segundo eu sei, a sua oração foi ouvida. Agora, os irmãos brasileiros estão levando a obra para frente. Um dos inimigos do trabalho do Senhor disse que este trabalho era obra de Vingre. Mas agora Vingre está com Jesus. E a obra continua em pleno progresso, triunfante, pois é obra de Deus. Creio que a sua memória e lembrança morarão no coração dos irmãos. E se formos fiéis até a morte, o encontraremos no céu. Ele descansa agora do seu trabalho e da sua luta, naquelas moradas celestiais, das quais ele falou em seus últimos momentos. E não posso deixar de repassar aos crentes brasileiros uma saudação que meu esposo vos deixou antes de partir para a eternidade. E assim ele mandou dizer-lhes, diga-lhes que eu vou feliz com Jesus. E como um Pai em Cristo, exorto todos a receberem a graça de Deus, que deseja operar mais santidade e humildade, para que todos possam receber os dons do Espírito Santo. E como um Pai em Cristo, somente desta maneira a Igreja de Deus poderá estar preparada para a vinda de Jesus. Esta foi a saudação final que meu esposo enviou a todos vocês. E creio que não é necessário pedir que não se esqueçam disto e que guardem em seus corações as suas amorosas palavras. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos no Brasil. Esta é a minha continua oração e desejo. Vossa irmã em Cristo, Frida Wingre. Amém. Aqui fica o relato de como foi os últimos dias e morte do missionário Gunnar Wingre. E se você também quiser ouvir a morte do outro missionário, companheiro de Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil juntos em 1910, para fazer assim a obra do Senhor Jesus e fundar a Igreja Assembleia de Deus. Assim então ouça, entrando em nosso canal do Youtube, Assembleia de Deus Simples, 1911. E assim ouça ali também outros vídeos falando acerca de outros assuntos de heróis da fé, de homens santos que partiram também para a eternidade e deixaram também, aleluia, um rastro de testemunhos fiéis que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém.